Fala galera, começando mais um vídeo Hoje estou trazendo aqui esse pack de roda aqui da... Eita, estava nos pneus Direto na Steam aqui, ele é só pack de roda Essa aqui é do RBR, mas essa aqui que é do... Trilex, né? Trilex O link vai estar direcionado aí pra... Diretamente lá pra Steam, né? Já direto no download Então é roda arraiada aí Você usa assim, normal, né? Se você quiser, muda de cor aí, qualquer... Acho que pra quem usa aí o Diplomata Eu achava que assim ficava legal, né? Naquela versão lá do... Expresso brasileiro Se você tem aí feita pelo Joanes Como a gente está com Transbrasil versão branca Vamos usar aqui Você pode modificar qualquer cor Tem que usar caminhão aí Então fica a critério aí, ó Pra fazer várias pinturas Eu vou usar branca por causa da Transbrasil aí Skin branca aí Aqui também tem duas opções Vocês usam ela inteira ou só a pintura de dentro até aqui fora A pintura de dentro não dá pra pintar Já vem o cubo original lá, ó Direto do rapaz lá Então dá pra pintar o cubo ainda, ó Então fica a critério aí de vocês Atrás também é só uma Se quiser deixar branquinho Por causa que eu tô com a Transbrasil E ela vem com um pneu aí Cadê qual? Cadê? Cadê? Quando eu mudava a roda aqui Ele tava entrando outro pneu A da... Foi a da frente, não foi? Não sei porquê Não sei porquê É porque tem as duas A pintável Se você quiser usar a normal Como se fosse cromada, né? Então vou deixar essas duas aqui Diferente pra ver Só pintar que eu não gosto desse pneu Assim Esse pneu Com listra branca A gente não vê por aqui, né? Então vamos ver Uma normal E uma assim Vamos ver no jogo aí Então o link vai tá logo Na descrição do vídeo aí A cromada ficou mais bonita, né? Apareceu mais aí Vamos botar o cubo todo cromado aí Vamos botar o cubo todo F Sea Bate 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 O top zero em, todo cromadão ai Quem usa um caminhão velho, os ônibus do antigo ai Isso aqui chegou a usar rodas, essas rodas raiadas Isso ai galera, o link vai estar ai direto na Steam, beleza? Só se inscrever lá Quem usa o jacaré ai? Os jacaré usaram muito essas skins, essas rodas né Ficou massa, ficou chove Ficou massa, ficou chove Vídeo, valeu